Clara Tanuri, ela é a filha da pastora Helena Tanuri e não é a primeira vez que ela se torna pauta para diversos portais tanto de notícias gospel quanto seculares, mas envolvendo questões religiosas recentemente ela participou de um podcast chamado Desviados onde ela pegou uma caneta e começou a escrever sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada por exemplo, numa tentativa até simbólica de incluir pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, etc então à medida que ela ia escrevendo, ela ia colocando como se fosse incluindo que a Bíblia também aceita, também abraça, ou que Deus abraça os homossexuais, as travestis, também usando linguagem neutra, enfim isso foi suficiente para que causasse uma enorme comoção e por conta disso, o perfil nas redes sociais dela passou a receber diversas denúncias, talvez até milhares de denúncias eu creio que de pessoas conservadoras, de evangélicos, etc que não se identificaram, não concordaram com aquela atitude dela de utilizar de um símbolo cristão, como a própria Bíblia para fazer uma crítica, uma crítica que ela acredita ser apenas uma crítica social e isso foi também suficiente para que o Instagram tirasse o seu perfil do ar esse foi o grande prejuízo que ela teve por conta disso, ela deve ter com certeza ficado irada ela fez uma publicação nas redes sociais lamentando o que aconteceu e ela, claro, atribui isso aos evangélicos aos evangélicos que ela chama inclusive de homofóbicos, etc então, esse foi o grande prejuízo que teve a Clara Tanuri se você não viu os vídeos, na sequência eu vou mostrar para vocês um a um para que a gente possa entender o que aconteceu aqui e agora eu quero já mostrar para vocês o vídeo em que ela aparece fazendo o que no código penal chama de vilipêndio de objeto de culto vamos ver Vamos fazer uma bandeira LGBT aqui, gente isso é um ato profético, viu? Vamos estar aceitando em nome de Jesus, desviado, gay, sapatão Eu creio Transsexual, travesti, transmasculines, NB, não binárias, assexuais vai entrar todos no reino dos céus, sim Maconheiras É, gente, porque o que importa é o coração, não é a sexualidade Saltou azul aqui, amiga Vamos, todas, se eu quero é todas Azul das trans A Bíblia também é para todas, não é só maquiagem É, isso aí No agroacrem A Bíblia não é a base da pedrinha No agroacrem, essa daqui eu vou já A bênção da pastora Pentagrama, hein Pronto Amei, então Gente, amei, obrigada pelo convite Prazer estar com vocês aqui desviados, família desviados Essa pauta a gente me abraçou de uma forma Que é muito gostoso, assim, ter essa troca E poder rir e compartilhar a nossa vivência com pessoas que foram feridas pelo fundamentalismo religioso de alguma forma Então obrigada, Betuel, por ter criado esse espaço pra gente conversar, pra gente rir, pra gente debochar de assuntos que são tão difíceis e que a gente tá ressignificando, né E vamos aí desbravando o mundo Você conhece o vídeo fazendo um comentário sobre isso Não é de hoje que muita gente tem criticado a Clara Tanuri Mas também muitas pessoas têm criticado até mesmo a mãe dela, a pastora Helena Muita gente questiona a criação da Clara Como que a Helena foi capaz de permitir que a Clara Tanuri crescesse E se transformasse em uma pessoa que parece muito amargurada, muito chateada com a religião Talvez até revoltada com a igreja Algumas pessoas acham que isso é uma revolta da Clara contra a própria mãe E ela externaliza isso Utilizando a igreja para punir a mãe Utilizando, por exemplo, essas críticas que ela faz A religião, a Bíblia e etc. para punir a mãe Ou isso era mesmo que é culpa da Helena Tanuri que isso aconteceu? Ou que isso tá acontecendo? Eu tenho minhas dúvidas Talvez fosse muito mais fácil eu chegar aqui e fazer diversas críticas à criação Uma vez que eu poderia utilizar de diversos textos bíblicos para falar Da responsabilidade dos pais na criação dos filhos Mas é preciso que se haja uma leitura talvez com muito mais frieza do que acontece ali E talvez com muito mais detalhes de quem de fato é a Clara Tanuri Ou também de quem de fato é a própria Helena Tanuri Nós não teremos jamais elementos suficientes A menos que a gente conviva com elas há anos Para entender o que está por trás disso Se de fato ao atacar a religião A Clara quer punir a mãe de alguma forma por algo que aconteceu na sua infância Na sua adolescência Ou se de fato é só ela querendo chamar atenção para ser uma artista conhecida E não conseguiu ser uma artista popular E acabou utilizando disso para aparecer na mídia Quem sabe? Eu tenho minhas dúvidas em diversos aspectos E eu não acredito de forma nenhuma Que ela esteja tentando punir a mãe Por exemplo, como muita gente diz Ou que ela é revoltada com a mãe Não sei Eu tento enxergar isso de uma forma diferente Agora, com relação ao que ela fez Ao pegar a Bíblia e escrever Aí eu tenho uma opinião formada sobre isso Porque aí, isso a gente pode ter Não precisa conviver com ela Infelizmente, tanto do lado dos religiosos Não da religião, mas de alguns religiosos Quanto do lado de muitos ativistas homossexuais Eles não percebem o quanto que eles ultrapassam qualquer limite Para mostrar que estão com a razão Então, muitas vezes, alguns Entendam bem o que eu estou falando Alguns religiosos Eles não percebem que ele quer tirar do outro O direito de ser o que o outro quiser ser Na tentativa de mostrar que o que eles fazem é o correto Às vezes, vou dar um exemplo Eu poderia utilizar, por exemplo, a questão Eu me encontrar com homossexual para pregar para um cara E aí, eu sabendo da convicção que eu tenho Em que eu vou para o céu De que o céu não aceitará homossexuais Que a Bíblia não permite essa prática Aí eu tento dizer para o cara Que se ele não aceitar Jesus Ele vai para o lado de fogo Que Deus não vai perdoar o que ele está fazendo Que ele não tem jeito Que Deus já o abandonou Que um deletário está com Satanás Coisas como essas Às vezes, você fere demais uma pessoa Com uma palavra De forma que é até desnecessário E, às vezes, vai para além do ferir com palavras Às vezes, vai até para a questão da intolerância Do próprio crime Como muitos evangélicos Se utilizam também da intolerância Estou falando do ponto de vista evangélico Mas, daqui a pouco, eu vou falar do lado oposto Quando se encontra, por exemplo Com pessoas de religiões de matriz africana Não tolera que a pessoa adore a orixá Ou, sei lá, preste culto Ou faça qualquer tipo de espaço Ou o que quer que as pessoas de religiões de matriz africana Façam O evangélico Ele não consegue ficar simplesmente Falar, pô, eu vou deixar ele fazer o que ele quer Porque a vida é dele Não, não consegue Em alguns casos Existem até agressões Existem até, sabe Destruição de terreiros, etc A mesma coisa acontece do lado oposto Não só relacionado a essa questão De pessoas de religiões de matriz africana Com evangélicos Mas, em relação, por exemplo, a homossexuais Olha o que a Clara fez Ela, talvez, ela sabe disso Porque ela é uma pessoa altamente instruída Basta ver a forma como ela se posiciona Como ela fala Como ela se manifesta Ela fala muito bem Certamente teve uma boa educação Ela sabe que não é Que é ilegal Por exemplo, você pegar uma bíblia E utilizar aquele objeto de culto Para ridicularizar Ou para escrever Qualquer coisa que seja Mas ela No afã de mostrar Que o reino de Deus Também tem espaço Para homossexuais Ela passou por cima De qualquer coisa Para simplesmente Defender aquilo que ela acredita Então, ela foi O que ela fala Ela foi intolerante Foi intolerante Para denunciar Uma intolerância Coisas como essas Acontecem o tempo inteiro A gente No afã de fato Mostrar para o outro Que o outro Está errado A gente acaba cometendo Quem sabe Excessos E em alguns casos Até crimes Como foi o que a Clara Provavelmente Cometeu E talvez por essa razão Não só por conta Das excessivas denúncias Que o Instagram recebeu Mas pelo fato De que o vídeo Talvez represente De fato Um crime Um vilipêndio De objeto de culto Ela acabou perdendo Pelo menos provisoriamente Não sei O seu perfil Nas redes sociais Mas É isso Então É uma questão De impor Aos outros Aquilo que ela acha Que é certo E ela já passou Pela religião Talvez ela tenha até Crescido Como eu falo Algumas vezes Na religião Participou inclusive Do Diante do Trono O Quindes Lá atrás Então ela cresceu Nesse ambiente religioso E hoje Ela tem Uma verdadeira Repulsa Porque de fato O evangelho O evangelho De fato O ambiente religioso Ele tem Ele é um ambiente Muito pesado Ele é um ambiente Repleto de falsidades E de mentiras E você não tem Como discordar disso Né É muito comum As famílias Depois que saem do culto Chegarem em casa Para jantar Depois do culto Começar a criticar O que aconteceu Falar da roupa de um Na folga Da roupa do outro Então a criança Acaba crescendo Dentro deste ambiente De falsidade De muita mentira Isso não é Obviamente Uma unanimidade Não é uma unanimidade Mas ela viu Tudo isso Certamente Não vou dizer Não vou afirmar Dentro da sua própria casa Mas ela cresceu Neste ambiente E quando ela percebeu Que era um ambiente Onde ela Não se encaixava Talvez pela sua própria sexualidade É provável Que ela tenha sido Rechaçada Pelo resto Do grupo E aí Cresceu dentro dela Esse desejo De ficar bem longe Bem longe Desse público Agora imagina Depois Que a internet Descobriu Que a filha Da pastora Helena Tanuri Era homossexual Ou bissexual Como que foi Para ela Ver as críticas Ver os comentários Ver os ataques Então Certamente Esses ataques Que ela recebe Nas redes sociais Só aumentam O ódio Que ela tem Por esses cristãos Que são Ditos Intolerantes Espero que você esteja Conseguindo Compreender O que eu estou Querendo falar aqui A verdade é que A Clara 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 Não basta Ela tem que mostrar Para as pessoas Que ela tem a razão Que ela está sendo vítima E que a igreja Errou com ela Ou está errando com ela Mas que sobretudo Na palavra de Deus Tem também espaço Para homossexuais Para LGBTs E ela faz isso Pegando a Bíblia Escrevendo lá Aquilo que ela acha Que é o certo Em resumo Para concluir a ópera Na minha opinião Não necessariamente Ela pode estar tentando Ferir a própria mãe Não necessariamente Ela pode estar tentando Sabe Se vingar Com isso Não Pode ser que sim Quem sabe A gente não conhece O coração de ninguém Agora Por outro lado Isso deve ser muito triste Para Helena Tanuri Que prega sobre família Né Do artigo Muitos anos Ela foi E ainda é Uma grande referência Da igreja evangélica brasileira Como uma grande pregadora Do evangelho Que de fato É cantora também Mas Ter A filha Longe da igreja Revoltada Com a igreja Como de fato Isso a gente vê Claramente Deve ser muito frustrante Para ela Deve ser Talvez ela diga que não Talvez ela Não sei O fato é que ela nunca fala Sobre isso Pelo menos eu nunca vi Ela falando Sobre A própria filha Como que Que ela chegou A essa situação Por que que ela é Dessa forma Se você não conhece Pesquisa no google E dá um google Clara Tanuri E você vai ver Ela canta também Então tem clipes Que ela faz Extremamente sensuais E provocativos Até com drogas E etc Fotos No perfil do instagram São coisas assim Que vão parar Além do que a gente Pode imaginar Em relação a Alguém Que passou pela igreja Mostra Que ela está Realmente ao avesso Daquilo que ela cresceu Aprendendo Na casa da mãe Na casa do pai Então ela hoje Procura ficar cada vez Mais distante Da igreja Se posiciona Completamente contrário Aquilo que a igreja prega E ela não faz questão Nenhuma De evitar isso Sempre que ela tem A oportunidade Ela de fato Ela vai pra cima E isso aconteceu Agora com esse vídeo Que ela Protagonizou Mas que teve Esse prejuízo Então eu acho Que o que a gente Pode esperar De tudo isso É acreditar Que a maturidade Pode mudar Ela ou talvez Até trazer Um pouco mais De equilíbrio Nos seus posicionamentos Ela não precisa Na minha opinião Deixar de ser Quem ela é É uma opinião minha Eu acho que ela precisa Deixar de ser quem é Ter as suas próprias Convicções Fazer aquilo que ela Acredita ser certo Fazer Mas eu acredito Que a maturidade A idade Contudo Pode trazer Pra Clara Tanuri Essa serenidade Tem coisas Que eu posso fazer Mas que eu não preciso fazer Embora talvez Não seja tão jovem Assim Não é uma adolescente Mas ela Ela ainda está Nessa fase De ter que mostrar E ter que mostrar Para as pessoas A sua revolta Talvez a sua dor Não sei Mas é provável Que a própria maturidade Traga pra Clara Tanuri E a idade Traga pra ela A necessidade De evitar E até De conseguir Evitar Certas situações Certas atitudes Que ela não percebe Hoje Mas que Prejudicam Demais A imagem Da mãe dela Eu queria ler O seu comentário Sobre isso O que você pensa Sobre a Clara O que você acha Que de fato Acontece Que provoca Nela esse desejo De o tempo inteiro Estar mostrando A revolta Que ela tem Com a igreja Comenta nos comentários O que você pensa Sobre isso Eu quero ler Eu quero ler E responder A cada um De seus comentários Se você não é inscrito Ainda nesse canal Eu quero te convidar A se inscrever A gente está sempre Tentando comentar Sobre algumas coisas Que acontecem Trazer a opinião A opinião Que a gente tem Sobre algumas coisas Talvez você concorde Talvez não Talvez você espere Que seria Uma opinião Mais Que você concorde Também Talvez não concorde Se você não concorde Com o que a gente fala Aqui É natural É natural É por isso que eu queria ver O que você pensa disso Comenta aqui nos comentários Eu quero responder E reagir A cada um De seus comentários Tchau